Eu já ouvi muitas canções de amor pra Ti, Senhor E eu também já escrevi meu amor por Ti Mas nunca ouvi nada igual ao som da Tua dor Esse é o som do Teu amor Essa é a canção que fez pra mim Foi som de amor O som dos cravos em Tuas mãos Som de compaixão Ainda posso ouvir Posso ouvir Essa canção trouxe esperança e perdão Deus, és o autor do som da salvação Mas nunca ouvi nada igual ao som da Tua dor Esse é o som do Teu amor Essa é a canção que fez pra mim Foi som de amor O som dos cravos em Tuas mãos Som de compaixão Ainda posso ouvir Posso ouvir Essa canção trouxe esperança e perdão Exclusiva Deus, és o autor do som da salvação Deus compõe uma canção de amor para mim Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Ainda posso ouvir Posso ouvir Posso ouvir Essa canção trouxe esperança e perdão Deus, és o autor do som da salvação Exclusiva Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor Deus, és o autor do som da Tua dor